É, é, é É, é, é É, é, é Kora Kaga Azta, Eman, Mera, Mera, Likha Liyana, Nama, Espeira, Teira, Teira Kora Kaga Azta, Eman, Mera, Likha Liyana, Nama, Espeira, Teira Kora Kaga Azta, Eman, Mera, Mera, Likha Liyana, Nama, Espeira, Teira Kora Kaga Azta, Eman, Mera, Nama, Eman, Mera, Likha L bandwidth, Mera, Liyana,ziampire Amém. 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 Amém.